Olá pessoal, aqui é a professora Marisa, eu venho mais uma vez trazendo o modelo FUVEST para vocês Vamos fazer mais de um, vamos lá Então seja A igual a B O ponto de T, intersecção da reta São 2x menos 3y mais 1 igual a 0 com a bissetriz dos quadrantes ímpares Olha, com a bissetriz dos quadrantes ímpares Quais são? Vai ser o primeiro e o terceiro A reta passa nesse sentido aqui 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 E aí eu venho aqui e vai passar a bissetriz a cortar Aqui B bissetriz Se aqui é 1, aqui é 1 E assim por diante Tá? Então vamos lá Então eu tenho Então aqui eu tenho que deduzir que o x é igual ao y Porque só deu 1 aqui Então a primeira equação é 2x menos 3y mais 1 que é igual a 0 Com a bissetriz do quarto quadrante São valores iguais para x e y Então por isso x é igual a y Então aqui x é igual a y Bom Pegando a primeira 2x menos 3y mais 1 que é igual a 0 No lugar do x eu posso escrever y São iguais ou vice-versa Então aqui no lugar do x eu vou escrever y 2y menos 3y mais igual a menos 1 Ó 2y menos 3y menos 1y que é igual a menos 1 Multiplicando por menos 1 Menos com menos dá mais Menos com menos dá mais Então achamos o valor aqui De x e y Então Tá? Determinar o ponto A vai ser o que? 1 e 1 Porque aqui ó Se eu voltar aqui X vai ser igual a 1 Ok? Ache A e B Para que as retas A x mais 5y menos 7 igual a 0 E 4x mais py menos 5 igual a 0 Sejam concorrentes no ponto No ponto 2 e menos 1 Então veja bem Só tem aqui o quadrante Ó Sejam concorrentes no ponto 2 E menos 1 O que acontece aqui É o ponto de intersecção Aqui Esse é x Aqui y Veja bem Então vamos achar A primeira É a x Mais 5y menos 7 Que é igual a 0 Esse aqui O 2 é o x O menos 1 é o y Então vamos substituir E vamos achar O Então o x vai ser 2 A vezes 2 Mais 5 Vezes Menos 1 Menos 7 Que é igual a 0 A vezes 2 É 2A Mais com menos Menos 5 Menos 5 Menos 7 Que é igual a 0 Logo 2A Aqui Menos 5 Menos 7 Conserva o sinal E soma Menos 12 Que é igual a 0 Então 2A Passando 12 pra cá Mais 12 2A Igual a 12 Eu não quero 2A Eu quero 1A Então A é igual a 12 Dividido por 2A Igual a 6 Bom Então vamos fazer a mesma coisa Com a outra Ó A outra reta aqui Equação da reta 4x Mais By Menos 5 Que é igual a 0 Vou substituir os mesmos valores Aqui O x vale 2 B E o y vale Menos 1 Menos 5 Que é igual a 0 4 vezes 2 É 8 Mais com menos Menos 5 Que é igual a 0 8 Tira 5 Fica 3 Então vai ficar Menos B Passando 3 pra cá Menos 3 Multiplica por menos 1 B B é igual a 3 Então achamos o ponto A e o ponto B Então achamos o ponto A e o ponto B São concorrentes Resposta A é igual a C e B Igual a 3 Bom Aqui olha O modelo Fulvestre O que eu fiz os dois anteriores também Esse vídeo inteiro As retas As retas de equação De equações Tá Que A 1 2 E a 3 Né 1 2 3 São um sistema com 3 retas Eu quero saber Se interceptam em um ponto Determine A E O ponto de intersecção Das retas Tem um A aqui perdidinho Certo? Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar Quem? A Vou pegar A 2 E A 3 Então Vamos pegar A 2 E A 3 Vamos colocar aqui Vamos deixar a primeira Ali escondidinha Então vai ficar 5X Menos Y Mais 9 Que é igual a 0 E a terceira Que é 3X Menos 2Y Mais 4 Que é igual a 0 Se eu multiplicar Essa daqui Por Menos 2 Eu vou ficar Precisar de uma Positiva Porque aqui eu tenho Duas Negativas Então eu vou multiplicar Toda a equação Por menos 2 Mais com menos Vai dar menos 5 vezes 2 10 Menos com menos Dá mais Vezes 2Y Mais 9 Vezes 2 Menos 18 Que é igual a 0 A segunda Segunda aqui Eu não mexi Vamos colocar Como ela está 3X Menos 2Y Mais 4 Que é igual a 0 Vai dar pra cancelar Sistema tem que ter chave Tem que cancelar aqui Mais 2 Menos 2 E aí ficamos Menos 10 Tira 3 Vai ficar Menos 7 Menos 18 Tira 4 Fico com 14 Que é igual a 0 Vou passar o 14 pra lá Menos 7X Igual a 14 Mas eu não quero X negativo Então vou multiplicar Por menos 1 Menos com menos Vai dar mais Mais com menos Vai dar menos 14 Eu tenho 7X Igual a menos 14 Então vai Eu quero o valor Só de 1X Não de 7 Então Menos 14 Dividido Por 7 X É igual Menos com mais É menos 14 Dividido Por 7 Que é 2 Ok Então agora Nós vamos Pegar Menos 2 Agora eu vou Terminar aqui Pegando Aqui Esta Ainda não está Na hora De mexer Com a 1 Esta daqui Que é 3X Menos 2Y Que é Igual a Menos 4 Então eu vou Aqui no lugar Do X Eu vou Substituir O menos 2 Menos 2Y Que é Igual a Menos 4 Mais Com menos Vai Dar Menos 3 Vezes 2 6 Menos 2Y Que é Igual a Menos 4 Vou Deixar O 2Y Aqui no Primeiro Membro Menos 2Y É Igual A O 6 Vem Para cá Aquele Negativo Vem Fica Positivo Menos 2Y É Igual 6 Tira 4 Fica 2 Multiplicando Por Menos 1 2Y É Igual Menos 2 Mas eu Não quero 2Y Quero 1 Só Menos 2 Dividido Por 2 Logo Y Vai Ser Menos 1 Então veja Bem Eu tenho O ponto P Agora Eu tenho O ponto P Achei Aqui O ponto P Menos 2 E Menos 1 Bom Eu Mexi Ainda Na Primeira Equação Então Eu Vou Pegar A Primeira Vou Trazer Para Cá Essa Primeira E Vou Resolver Ela Ela Tem Um Ale Então 4X Menos 3Y Mais A Que é Igual A Zero Bom Eu Achei O valor De X Que vale Menos 2 4 Vezes Menos 2 Menos 3 E o Y Que vale Menos 1 Por isso Que eu Achei De X E Y Para usar Que agora É igual A zero Mais Com menos Vai dar Menos 4 Vezes 2 8 Menos Com menos Vai dar Mais 3 Vezes 1 3 Mais A Que é igual A zero Menos 8 Tira 3 Menos 5 Mais A Que é igual A zero Vou passar O 5 Para cá A Menos 5 Vem Para cá 5 Então A Vale 5 Então Determine A E o Ponto De Intersecção Então P É o Ponto De Intersecção Ponto De Intersecção E aqui O Valor De A Ok Pessoal Se vocês gostaram Inscrevam-se No meu Canal Deixe Um like Toca o sininho Compartilhe Com os Amigos Amigos